Não, bora sair lá, porque se não chegar eu vou ter que sair, senão... Vá tomar no cu... Pô, eu não falei não vamos sair porque eu tô organizando os baús, falei? Não é quanto que... É... Não para. Ah, filho... Aí o cheiro de mija veio aqui, hein. Vá tomar no cu... Vá tomar no cu... Bem no meio do céu, cu... Vou fazer um rifle... E... Só falta... Tô colocando aqui não, nesses baús aqui. Você sabe fazer a mira simples, senão? Não sei. Ainda não tá bacana, ó. Ah, a gente tem. Tem duas vezes aqui que eu fiz. Pra gente sair passear em alto padrão. É, pra o delivery ser em alto padrão, né? Claro, entregar com Bolt e tudo, porra. Não, não. Não, não. É uma entrega, né? Não, se não for pra entregar a Kai e Bolt nem voa. Uhum. Isso é quatro. Eu fiz uma pra você aqui, Roxy. Pra mim, não. É... Pra você eu não fiz mesmo, não. Só pro Roxy. Não. Se... Se... Se tiver mira, pode botar aqui. Eu... Faço mesmo. Não. Tem não. Você tem mira? Aquela mira... A mirona? Não, porra. Tem? Ah, agora ficou bom. Não, mano. Não tem mira. É mira simples. Ah, tá. Eu não entendi pra dizer que tinha. Porra, até nessa caverna aqui tem... O bônus enxurro. Nossa, tá tomando radiação. Cara, vou deixar uns material nessa base aqui. Porque ficar vindo aqui é fria, né? Trazendo toda hora. Não sei que hora nós vai sair, mas quando vocês quiser sair... Ah, a gulhada aqui tá agarrada na Lagoa Azul, não. Sai da saída, né? Terminei. O que daí tem comida aí? Eu tempo até de... Botar pra funcionar o ABS, né? Tinha muito bem tempo pra craftar, velho. Tinha muito bem tempo pra craftar, velho. Tinha muito bem tempo pra craftar, velho. Tá streamando, Dan? Tô, tô streamando agora. Onde? Na... Salvando o gameplay. No YouTube mesmo. Ah, no YouTube? No YouTube. No YouTube. You to me. You to me. Ah, você queira... Você queira na Twitch? Não, eu já ia fazer você ser bonito da Twitch. Eu botei... Eu botei censura, velho. Eu botei censura, cuzão. Ele é burro, mas não é muito burro, mano. Ele é meio burro só. Ó... Ó a forma... Ó a forma de falar. Eu botei censura, cuzão. Se for pra ser banido, vai ser... Sem censura ou com censura. Que foi, amor? Caralho! Tô pronto. Só deixando nos... Ah, eu... Voltei agora. Só tem que fazer uma transferência aqui. A minha conta é da caixa, né? Eu não trabalho no caixa. Não matei conta do Bradesco também. Do Banco do Brasil. Santander. 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 Mas de novo, não tenho o que comer. Ah, velho. Cara, vem, cara. Tem que fazer uma base. Já mandei. Eu tenho aqui. Se não comeram as carnes ainda, eu deixei umas na fogueira da base da mesa 3. Não. Cadê o que estiver? Na base da mesa 3. Vai lá. Tinha umas na fogueira. Eu vou sentar aí. Chega aqui, cara. Chega aqui. Ó, as cabeças de lata. Tá tudo feito. Tô indo aí. Também vou chegar aí, velho. Tem rasmat. Vou levar mil de madeira, porque aí como nós vai raidar. Leva logo esse armário que tá aí também. Mas eu preciso. Já levei. Pô, caralho. Quem achar que dá conta tem uma bolt. Você não acertou a hs? Bom, tem um. Quiser dar na mão do paia? Tem duas. Quiser dar na mão do paia. Tô botando pra queimar aí, Trojan. Quiser dar na mão do paia. Só precisa de bala. Será que uma labinha fez? Bala de rifle? Ainda não. Nem precisa fazer uma arma global. Atrás da laba. Vem, mano. Esse aqui ele já falou que tava pronto aí. Vou pegar agora pra fazer na fornalha a bala. Porra, nem mano. Só sabe dizer que tá morrendo, temerrindo. Temerrindo, temerrindo. Temerrindo, temerrindo. É o dia inteiro eu tô morrendo, tô morrendo, velho. Tá com fome. Tem silenciador que vou tomar bolt aí também, se quiser. Silenciador, mano. Os caras não... Ah, os caras não sabiam onde eu tô morrendo. Vamos lá. Vai ficar uma bosta, hein. A bolt tá na outra... Os sets tão na outra base, pô? Não, tá nessa. Não. Nessa. Tá na... Nos baús rápidos, velho. Olha, esses baús rápidos são demorados pra mim, porque eu não cacho. Aqui, ó. Aqui nesse primeiro aí. Só a direita. Não, esse aqui, porra. Você tá com o pé direito aí. Isso aí. Isso aí. Eu nem munição tenho de... Eu quero umas munições de pistola também, quem tem. Mas lá bem muito prestativo, velho. Quem pegou a C4? Quem pegou a C4? Quem pegou a C4? Porra, tem que pegar a C4. Eu não vou calar na mão, não. Como ouro, igual é um condenado. E fora que eu não sei jogar certo. Eu voto no rocks. Eu preciso de bola pra Bolt. Ah, Bolt não tem mira? É no aço, meu parceiro. Nem vou levar, então. Você não é um jogador? Não. Se tivesse mira, sim. Sem mira, não. Explode o HS sem mira, né? Mira qualquer um joga. Mira qualquer um joga assim, mano. Tem tecido aí, Spon? Contigo? Pouquinho. Tem 12 aí. Bora, galera. Todo mundo pegou o set, pegou tudo. Tô pronto. Tô com a C4 aqui. Isso. Vou montar no barco. Consertou o barco aí? Danzão. Eu não mexi com ele não, velho. Vou de primeiro aqui. Quando morrer, já perdi tudo. Pode deixar as coisas queimando aqui ou não? Não. Não, né? É melhor não. Caralho, tem muita coisa. Vou agulhar a dar. Vou tirar aqui rapidinho. Pronto, Spon. Se você quiser, você abre agora lá stream. E você vai ouvir você mastigando. Você vê a honra que nós temos durante anos. Manda pros amigos aí. Olha como é que essa boquinha trabalha. Tá no grupo dos Pacharas. Tão me trocando o meu set aqui. Vocês estão vendo lá na frente que eu estou vendo? Estrela? Não, morra. Tem que entrar. Eu não sei onde é o raio. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Esse que é o problema. Malabas, faz o seguinte. Vá pela direita dessa costa rochosa. Vá onde teu coração vai levar, Malabas. Pronto. Primeira praia que tiver depois dessas rochas aí, você para. Vá. Primeira praia direita. Vai. Porra. Primeira praia lá no Z17. Perto do Shopping da Zaká. Ótimo. Vamos explodir o Shopping e pegar Zaká? Bora. Já explodimos a parede direto no coisa, tá ligado? Bora, bora, bora então. Bora. Que porra é essa? Tá fazendo zigue-zague? Baco. Mano, deve ser mó casaço isso aí. Esquece, para de goorar o negócio. Bora, bora, bora. Se a gente não conseguir, eu mato o Kishima. Claro que vai ter sido culpa dele, né? Claro, zicou. Não. Já pega a esquerda aqui, ó, malabas. Aqui, 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 ó. Aqui é a subida. Já raidamos essas duas bases aqui. Peraí que eu vou deixar o barco e o clima pra gente ir embora. Porra, até acertar o barco todo mundo já pulou. É mais fácil você desligar e pular a frente. É que tinha que trazer lança as chamas, páss. É mais fácil você desligar e pular a frente. É verdade. Não, acho que já foi raidado esse daqui, cara. Os caras fecharam. Ninguém trouxe o martelinho? Tem um. Eu trouxe. Trouxe ver se tá... Ah, já foi raidado ali em cima. Tudo de madeira. Já foi raidado. Já, já. Não me emociona, gulida. Bora. Vocês querem boa ou má notícia? De você eu não quero nada. Não, acho que não sobe por aqui, velho. Acho que é pelo lado de cá, galera. Também acho. Não, por aqui não sobe, não. Calma, mano. Vou por lá mesmo. Aqui na direita. Essa base aqui tá blindada atrás, velho. Nada é raidado isso aqui. Bora andar junto, gulida. Espera aí que o spell foi lá pro outro lado. Ah, mas a subida é aqui. Tá, vocês tem que andar comigo que eu tô com a C4 aqui. Vocês tem que me proteger também. Cai, 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 morri, morri, morri. O braço não precisa nem de inimigo. Se joga do punhado. Subida é aqui. Pô, pior que ali de barco parecia lá uma subida. Deve ter mó casaço com o muro esse mercado. Ah, esse é gigante. É um castelo lá. Puta, cuidado aqui a porfinha. Então eu não vou fazer mais. Calma, pai. Só 30 minutos. Tá bom? Assim. Para, caralho. Ó, ó, a casa tá acesa aí. Cuidado ali, cuidado ali. Xixi, xixi. Faz aqui na frente, cara. Tá acesa aqui, ó. Ó, tá acesa. Desliga a luz aí. Vai encher o Spell, porra. Ah, tá zoando, velho. Ei, querem... Querem tentar pegar o cara acesa da base? Ele apagou, apagou. Aham. Vou colar aqui na base pra escutar alguma coisa. Bora colar na porta? A coisa já... Ó, tá acesa aqui atrás. Ei, o pior que é essas basezinhas assim, ó, pequenininhas que tem coisa, velho. Nem tô enxergando a porta dessa porra. O cavalo dele tá aqui. A porta tá aqui, a porta tá aqui, a porta tá aqui. Onde eu tô? Aqui, ó. Aqui tá dando de que, né? O estábulo. Bom, no Dead G, ele vai sair, mano. Com certeza. Uhum. Ó, ó, lanterna lá atrás no W. Ó. Bem claro. É, atrás dessas pedras aqui. Pelado correndo. Não é, não é, não é. Não é, não é, não é. Ó, chega aqui, ô, Trojeto. É de alguma casa. É uma fogueira. Não sei se é fogueira, ela acesa ali no 330, ó. É. É um... Vamo, vamo tentar entrar nessa base aqui desse cara. Calma, calma, é. Ele vai, ele vai sair. Ah? Já começa a dar o... Tá, o que que vocês votam? Aqui ou lá, ou vamo lá no Shopping? Vamo ficar aqui. Tá. Não, vai poder ver o Shopping também, né? Vai que o Shopping é bosta. Mas não vai ser, não. Vai ter ser. É lógico que não. Eu acho que não vai ser. Ele tá tanto tempo on, tá ligado? Uhum. Ô, Brasa, tu vem de revólverzinha? Eu atiro melhor com ele. Uhum, me dá um... Caralho, agora tu viu isso aqui. Não, velho. Que que a gente ia ter, usar uma Python se eu não acerta? Para de ficar andando, vocês vão fazer um barulhinho. É. Melhor com isso aqui que eu acerto, pelo menos. Ele tá perto da porta aí. Eu não posso parar de ficar abrir a porta. Tadada! Ó, ó. Tá funcionando um cara aqui no 330 mano. Passou pulando uma pedra ali. De boa, é pretinho. Tá, mas daí que é perigoso? Não, é noite. Passa aqui, rouba tudo. Tá, eu tava pulando em cima da pedra. Pesada? Pesada. Pesada, né? A polícia federal vim na minha stream aqui, eu digo onde você mora, viado. Pode dizer. Racismo puro. Chega aqui um escurinho, tá ligado? Aí se põe. Eu não vou nem dizer que eu sou um funk de stars. O velho, olha. Quer que eu pegue o cavalo dele? O loot dele tá todo aqui, rapaziada. Aqui, ó. Que? Tá de hack agora? Tá bom, pô. Ele tá aceso aqui, ó. Quer pegar o cavalo e sair correndo, malabás? Pra ver se ele sai. Beleza, vou fazer isso. Mas não volta, hein. Só sai, só sai. Vou achar que é pelado. Malabia, cheguei. Já voltei. O loot dele vai tá todo aqui, mano. Será que essa porta abre pra fora ou pra dentro? Vai tá tudo aqui, mano. Pra dentro. Rapaz, é verdade. Se quiser jogar o H-C4 direto, já sai no loot. Vamos matar ele depois. Não, é que a gente tem que matar ele. Ele tem que renascer pra gente matar de novo. Depois a gente pega o loot, entendeu? Porra, é um helicóptero vindo. Não, ali é o que solta o drop. Ah, tá. Tô vendo direito. Mas o que solta o drop também é atirinho. Não atira não. Só se a gente tira o lootinho da área. Deixa eu te falar. A gente podia aproveitar a noite já e picar dessa recota aqui. Tá amanhecendo, tá amanhecendo, calma. Tá amanhecendo. Tá amanhecendo. Tá amanhecendo. Vai querer sair. Olha, imagina quando esse cara abre a porta. Tem quatro malucos mirando a porta. Ele vai morrer do coração. Cinco? Aí, tá vendo quem pegou aquele barco daquela hora? É que tu fala um dos que estão na porta. Mirando a porta aí, Braza. Ele vai sair. Tô olhando o Corsas, quem não tem ninguém olhando o Corsas. Os dois que não estão aqui mirando tem que olhar pra gente. Ou estão aqui? A mala passa aqui. Eu tô mirando atrás da base. Alguém fez barulho. O único que tava andando é aquele encostado ali na pedra. Não, mas eu não passei nada. Foi grama, sei lá. Ali onde tava o Kish. Botou a culpa em você, Kish. É muita filhada pra trás de fazer isso, né? Demais, é. O cara não sai, mano. Ó, o cara aí na frente, ó. Mataram? Mataram. Aham. Vê o nome, vê o nome dele. Vê. Pega as coisas aí. Peguei, mano. Agora já explode aqui atrás logo. Aqui, ó. Ó, onde, onde? Aqui, ó. Certeza? Quanto é o C4 aqui? Tô mirando porta aí, viu? Tô marcando porta pra ver se não vai ser. Joga as 4, Spell. Bot 3, bot 3. Ô, Dan, tem bala de pistola sobrando aí? Não. Hã? Tem pouca, velho. Tem pouca. Posso te dar 10. Tô com 6. Joguei 3. Pode ser, pode ser. Mais uma. Mais uma? Uhum. Já foi. Galera, fica olhando. Eu vou... Ficar ali fogo. O cara pedindo ajuda. Falei que o loot ia tá aí. Nice! GS, matei. Cuidado, cuidado, cuidado com a... Ah, já vi, já vi. Quebra, quebra os colchões. E já constrói a parede porta. Autoriza todo mundo aqui. Autoriza na senta. Tem o cara aqui fora. Tem alguém aqui fora. Pera aí. Autoriza na senta. Autorizei, autorizei. Autorizei? Autorizei. Deitei, deitei. Autorizei já. Todo mundo autorizou? Autorizei. Sim, sim. Deitei o cara aí fora. Autorizei. O centro tem que estar virado, mano. Para onde a gente raidu. Não para fora. Nossa, bastante coisa. Cuidado. Só cuidado com a... Com a armadilha aqui. É, pixote. Tá, temos que quebrar o... Tinha alguém aí com lança-chamas aí fora, porra. Eu, eu. Eu vou fazer. Não faz. Dá licença. Peguei. Oi. Tem que ser fast, viu, galera, agora. Alguém tem madeira aí? Madeira. Só você. Vê se não tem esses copos aqui fora. Deixa eu ver aqui. É, aí dá pra ver, né? Eu preciso... Tem não. Tem portão de madeira aqui, ô, guriada. Eu peguei dois rifle. É, meu rifle? Peguei 500 strats. Ó, tem 99 gasolina aqui, ô, para queimar o armário. Já queimou. Preciso fazer. Meu, meu, eu sou burro mesmo. Fica mais um aqui fora, velho. Olha no outro lado. Não fica todo mundo aí dentro, não. Não, mas já construiu já, pô. Tá sim. Não, já, não. Já limpa a base e já vamos embora, porra. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Ó, tem gente... Ah, porra. Tem que era... Pô, quem fica te ligando? Foi eu, foi eu, foi. Desculpa, eu cliquei errado. Já roubamos a base e já foi. Vamos embora, velho. Já deu bom. Vídeo de costura aqui, ó, 20zão na conta. E eu tô cheio, gulhada. Então vem aqui guardar agora que eu vou aí pegar item, que eu tenho espaço. Só que não é legal eu ficar sozinho aqui, que eu tô com a C4. Exato, velho. Hum, vamos nessa, vamos nessa. Vamos nessa, vamos nessa. Tá. Enquanto as bibonas ficam... Cadê você, Rakuzera? Tô aqui no matinho. Tô aqui, 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 ó. Beleza. Paique é sniper. Jogado no chão. Tem 3k de... 4k de... Eu peguei 1k e 600 de enxofre. Cês tão demorando demais. Tão. Tão empunhetando aí, porra. Pegou o inventário fundo. Ah, só põe uma porta aí, já era. Vambora, depois a gente passa aqui de novo. 12 lixo eletrônico, uma peida de véia. 2 rifles. Não tem mais nada aqui que preste, velho. Ai, 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 tem gente aqui. Tirar de mim. Matou? Matou não. Acabou a bala. Deu o crânio dele. Deu o crocante nele, cara. Pegou, caiu. Tá bom minhas balas. Me deixa essas balas pro sol aí, valeu. Dele. Ó. Tô ali no chão, hein. Fechou a bala e bora? Vamos nessa? Vamos nessa, vamos nessa. Vamos nessa. Do jeito que tá. Tá. Tirou aquela... Tirou aquela sentry lá de dedo? Tirou. A sentry é nossa. Ah, não. Ah, entendi, entendi. Vamos embora. Bora, bora descer. Muito bom, galera. Ficou rápido. Desce e vambora. O que que eu te falei, Trojeto? Onde tá o loot? É, mas ali era... Era a porta de metal. Já deixou... Ih, desceu pro lado errado. Pera aí, guarda. Espera o Rox, vai ter o Rox estar com a C4, minha galera. Não dá emoção não, não, galera. Vai escalar um por si na hora de fugir, velho. Não. Aí, abre a base e guarda todo mundo olhando pro chão, catando coisa. Ninguém olhando pra fora. Meu Deus do céu, tá louco. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Tava fora e eu tava quebrando os colchões. Primeira coisa que eu fiz isso foi quebrar os colchões. Oi, eu peguei oito corpos de rifle. Ó, eu não sei se você escreve. Você pegou oito ou peguei dez? O cara tá dando tiro aí já, velho. Bora, bora, bora. Bora, bora. E o outro morreu, mano. O lagou aí? O cara não tem parada, ele quer continuar. Ó, quando a gente chega lá, todo mundo joga no chão pro Spell. Eu vou dar uma olhada nos loot pra ver se valeu a pena, tá ligado? Eu trouxe cama, dá boa. A gente tem que aprender a trocar os colchões. Gana, gana. Gana? Aí sim, porra. Gana, dá boa. Pitú. Isso daí não tem pra cá. Vai tomar no teu cu, então. Boa, Malabas. Tá dirigindo que sabe. Eu não vi não, finalizou não. Empurra aí, velho. Tô tomando um barulhão. Puta que me pariu, velho. Mas tá. É essa hora que a gente tomou um tiro na cabeça de lá do continente e morre. Calma, o Spell. Meu Deus. É, vamos pra base da gente. Jando, hoje ele tá jando, né? Que bem feta, né? Loot rápido lá, já. Loot rápido lá. Eu vou quando eu fizer, velho. Sem você. Aqui, ó. Vou jogar os meus aqui ou Spell, pra tu dar uma olhada. Se valeu a pena, Raider? Beleza. Joga aqui, ó, também, ó, gulhada. Joga aqui no chão. Ganhamos um acentro. Os caras estavam pôndo o acentro, mano. Eu trouxe 503 de scrap e eu vou aprender a cama e fazer essa cama pra galera, mano. Peguei 11 corpos de CMH. Tem nada mais importante pra aprender, não? Tem. Podia pegar e comprar uma mira, né? Com esse dinheiro aí. Tem uma botão nos negócios pra queimar lá, velho. Como que eu vou ver o loot? Deixa eu passar seus negócios aí. Ainda tem. Eita, Thompsonzinha boa, velho. Eu gosto da Thompson, velho. Tinha o rifle semi-automático lá, foi? Semia-automático não, tem esse rifle normal. É, semia-automático, é isso? Tinha dois? É, eu, eu trouxe. Nossa, deu bom. Kit costura, eu vou pegar. Deixa eu espalhar. Só de duas kit costura. Deu muito bom. Ele não tá afim de muito de ir ter mira, não. Ele quer ter cama. Vou lá botar pra queimar, pra queimar. É... Vamos, que seja feliz. A gente cata mais scrap e vai lá buscar a mira. É... Tem ela pra prender, é isso? A gente vai comprar. Quanto é que ela tá? Oitias. Tem que ver aí no Maps. A 16X tá 300. Ai, ai. Porra, uma raidzinha com a C4 é outra, rapidinho, né, velho? Nossa, dois segundos acabou, bora. Sacou? Dá tempo de fazer a parada toda e... Que estresse, mano. Fica muito rápido, velho. Aham, não dá nem tempo se os caras voltarem. E não falha, né? Só que agora a gente tem que começar a definir a função na hora do raid, tá ligado? Porque isso aí é importantíssimo, velho. É quem vai ficar olhando, quem vai... Tá ligado? Aham. Porque, velho, a gente quase tomou na sua... Não é... Não é... Não é definir função, é ter simancol, velho. Tá vendo que entrou todo mundo, eu não entrei. Não. Eu vi que todo mundo entrou, eu não entrei. Pedi reforço. Venha mais um pra cá, pra fora. É simancol, velho. Não precisa... Definir função. É o cara ter noção de jogo. Concordo. É isso que tá faltando pra gente. Se a gente definir função e continuar com essa noção de jogo, o que vai acontecer? Ninguém vai seguir a função. Agora, a parte da diversão também é essa, eu não vou mentir, velho. Quando eu vejo... Quando eu olhei pra dentro da casa, aqui eu vi todo mundo olhando pro chão. Então, eu esqueço de jogar uma coisa dele, do raid. Mil de... De metal de alta. Ah, eu tô com uma escobertinha boa aqui, ó, velho. Tem metal de alta. Tem outro, eu peguei do... De repetição lá? Sim. Eu peguei do corpo dos cara lá, pô. Tinha mais de um, então. Esse troço tem... Bota lá pra prender. Tem lá, nos baú de fora tem. Os cara lá não esperava tanta gente, eu acho, velho. Não, não. Não, quando saiu, saiu um formigueiro, negão. O cara sozinho, mas só viu, tá cacu, tá cacu, tá cacu, tá cacu aí Tinha dois ali Tinha dois ali na base Eu juro por Deus, não, ele sim, mas eu tô falando do cara que veio trocar tiro Ele viu um lá quando saiu, sabe, um cara, não sei se eu fosse, eu largava o controle Deixava lá Ficava paradinho lá tomando minhas tiras, né, beleza Fazer o que? Ah, fila da puta Tira de cross, mano Tá aí, pra fazer mais C4, demora muito isso, ou não? Não, fazer é rápido O que a gente precisa mais? Pobra e... Sufúr Ei, lá tinha bastante, ei, deixa eu falar, lá tinha bastante carvão, né? Tinha, velho, isso que eu tava falando Eu peguei todo o carvão Ah, tá Eu sabia que a gente tinha gastado, ia precisar fazer mais Vocês acham que vale a pena lá dar a última olhada, mas... Eu acho que vale, vale, eu acho que vale, velho Eu vou fazer uma, eu vou fazer uma... Agora vamos, vamos suave, tá ligado? Tipo, vai até de barquinho, porque se eu ficar aqui fazendo a C4, a gente vai suave Com coisas que a gente pode perder, velho E tal... Tem bala de seme, é isso, mano? Não, eu não vi que não fiz bala Entendeu? A gente vai com coisa que a gente pode perder, velho E... Ah, o 7 é que normal e arma, tá ligado? Não adianta Não é, tô falando pra não ir com coisa que não aprendeu ainda Porque se a gente for pra morrer, se a gente for pra perder, então já vai pelado Entendeu? Não Escute o que eu tô lhe dizendo Coisas que a gente pode perder, não ir com o Bolt, não ir com a seme, não ir com essas coisas Vai como a gente for agora Ah, não, eu vou de Python Eu não vou pra morrer Não é, velho Pode ir Já entendeu? Não Então tá bom Na hora da troca aí, vai chamar o cara, o cara tava ali, arca e flecha Humilde Eu vou comentar aqui, irmão Igual fui antes, igual agora Então, mas tá bom assim, porra Daqui a pouco você tira os enxofre ali, só, já tá quase no mil ali Spell na casa com a bancada 3 lá Ah, vamo com o barco bom, brother Bora O spell tem enxofre e carvão no armário da casa de bancada 3 Eu vou botar na base de cá, a grande aqui Alguém tem seringa sobrando aí? Já tô fazendo seringa pra gente Deixa eu brincar Tem, tem seringa sobrando, eu guardei ali no volume Tem uma C4 e uma Pedro de V aqui, vocês não querem levar não, pra uma eventualidade? Não, não, deixa aí O cara que tava falando pra não perder nada, tá querendo levar seu égua Só uma coisa, quem colocou a porca lá, colocou o código lock ou colocou a fechadura normal? Eu vou ter que ir, eu vou ter que ir Foi normal Tô falando de perder coisa que não pode perder, atalho, coisa que não aprendeu Eu vou ficar enchendo o saco, eu só gosto de atrapalhar mesmo Eu tô vendo isso aqui na minha frente me atrapalhando Me dá uma seringa, onde é que tem seringa aqui? Por trás aí, onde guardou os loot? Tem não, velho Me pegaram Certeza? Só o loot Me guardaram aqui, pô Me pegaram Mas toma aqui Quanto você quer? Dá umas 4 pelo menos Eu tô com agora, manda uma aí, vamos ficar 3, 3 Só dava com 6 Eu não ia, mas vou ter que ir agora Porque senão não abre a porta Quase 8k de sufuro aqui A gente tirar as coisas da fornalha lá então, se não tá todo mundo indo Se vocês esperassem um pouco, dava tempo de voltar, jamais Não, pô, a gente faz a diligência Eu tô esperando A gente faz a diligência de ir nessa casa pegar o que sobrou Antes, vai lá no mercado, vê como é que tá lá o mercado das AK Vê se dá ou não, se é um bom jeito ou não Ei, ei, tem uma parada mirando no avião, olha lá um risco vermelho Agora, parecia uma mira laser? Tinha mesmo, eu vi, eu vi Olha lá, olha lá, olha lá, parou Mas só que o avião, ele fica com um light vermelho, você tá ligado, né? Não, mas ali era uma mira Mas parecia mesmo que eu vi o rastro dela É da centro? Olha de novo, parou Não é da centro não É lá É eu vi aqui, eu tô de... eu tô de... eu tô de... eu tô de... de barra da centro, ela mirou pra cima Olha Mish, eu acho que é mesmo, eu que tô pirando aí É verdade Mano, eu tô aqui de frente pra centro mano, eu tô em cima do cavalo É lá, o vento tá soprando pro leste, lembra? Tornalha grande que é muito boa, queima demais Eu coloquei pra vocês Colchões, camas na outra base Quando vocês morrerem, tipo, base B É aquela base lá do outro lado do rio Realizou o sonho, Malabas Não, o down dela é muito rápido E isso é bom pra na hora do backup De 160 segundos Entendeu? Uma diferença absurda Eu vou deixar um colchão aqui pro TT Uma cama Depois ele Ele disse que só vai Colar mais tarde Vou ter que fazer mais baú Caraca, foi pênalti? E aí E aí E aí Eu vou montar já o combustível aqui. Falta só quem dotei. Não, falta só o spell mesmo, porque eu to só atirando as coisas da fornalha e botando lá dentro. Como é que vocês estão de seringa? Tô suave. Vou tirar as coisas aqui já de uma vez. Não, suave e você tá com quantas seringas? Eu com quatro, mano. Quatro seringas... É... O que mais? Eu quero mais seringa, velho. Pronto. Vou botar no baú aqui do barco. Tá orando? O Rocks tá orando. Se eu pegar duas eu tô suave. Deixei mais quatro lá, peguei quatro. Vou botar no baú aqui do barco. Vou botar no baú. Vou botar no baú. Vou botar no baú. Vou botar no baú. Eu vou botar no baú. Eu vou botar no baú. Vai botar no baú. É... Entrando. Ai, 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 eu gosto tanto de uma proatividade, eu gosto tanto de uma produtividade. Malabras gosta de uma croquetividade. Todo mundo preparado? Pô, tinha muita coisa na minha mão, mano. Vocês falaram pra mim pegar tudo, maluco? Ah, pra tu ver se valeu a pena, tá ligado? Foi tu que fez a C4? Em pólvora não valeu, mano. Não dá pra raidar outro, entendeu? Aham. Bom, mano, mas a gente tem ba... A gente tem ba... É, de item valeu. Vai, a gente vai dar rolê? Vai. Tô indo. No furo a gente tem muito, mano. Só... Só vou pôr baú nessa outra base aqui, porque... Não tem mais, não cabe mais em nada. E vai ser que dividiu o loot também. Sonho meu... Com essa quantidade de gente, a gente sobe em qualquer base, até no pezinho. É sério. E ai, realiza seu sonho, né? E ai, realiza seu sonho, né? E ai, realiza seu sonho, né? Malabras acha que a gente é um grupo de circo. Vem cá que eu vou te colocar pra cima, Malabras. Mano, esse capacete é só na frente. Você toma bala nas costas. Pega. B-T-U-Z-T-Rowsing. Vamos lá? O que é o Spell, vim? Obrigado. Você fica assistindo o último sobrevivente. Beleza, Megazord. O C4 é muito rápido mano, jogou na parede e BUM, acabou. Tinha umas peidas de véia também lá. Não é uma peida de véia não. Porra, tem uns caras que colocam uns colchão também, pelo amor de Deus. Bora, Spell, para de reclamar. Eu reclamo de tudo, você tá olhando no colchão agora, vambora. Tô colocando armário pra colocar as coisas, senão vou sair com os itens do raid ainda aqui dentro. Você tá parmudo então, mano. Tô raidudo. Tem os bairros aqui, tão cheio de espaço. Ó, eu vou dar cal. Eu acho que a gente vira de lá, dar uma olhada de novo naquela base. E a gente já passa lá, dar uma olhada no... O que a gente precisa pra raidar o shopping. Ah, a cal que eu dei você tá dando agora. Tá certo, a cal foi sua então. Beleza, valeu. Ahn? Pera aí que eu vou abrir o YouTube aqui, eu vou ver de novo. Veja aí na stream, otário. Já tem uns 10 minutos que eu falei isso. Ah, se foder. Ah, porra, né? Velho, eu vou ter que achar esse ponto do vídeo, velho. Vai esfregar na sua cara, seu otário. Dá pra fazer um vídeo mais raro. Dá pra fazer um vídeo mais raro, né? Dá pra fazer um vídeo mais raro, né? Bora lá fazer a ideia do braço então, que eu roubei. Você é a nossa Joyce House, é uma ladrão de ideia. Me? Eu já tô começando a não querer. Só o Spell que não. É porque eu vou ter que sair. Eu já tô começando a não querer, velho. Calma, mulher. O Spell vai falar que tá organizando o baú. Cara, eu não tô organizando mais. Tô só fazendo o último baú aqui pra colocar e vazar. Aí quando vocês trazerem o outro loot, vocês podem pôr direto aqui, beleza? Beleza. Vai ficar de noite. Não vai não. Já acabou. É meio dia, pô. Ainda não. É quase, são duas horas. Não acredito que o Spell demorou pouco. Pouco, mano. Foi, mano. O cara ainda fez eu ter que matar, é de cagar. Olha o que ele tá vindo. Ah, cara. O navio, velho. Tá todo mundo com bastante bala? Bora. Eu tenho 117. Eu só tenho um pouco, mas eu pego o de vocês. Dá pra mim matar os guardas antes. Antes não dá, não. Porque andando os vídeos você mata. Vamos fazer o seguinte. Vamos indo de pouquinho em pouquinho. Eu vou ficar camperando pra ver quem sobe no barco, entendeu? Beleza. Tem bastante gasolina? É só quando chegar na escada, apertar o Evo. Nada de apertar espaço, nem apertar W, nada. Eu vou ter que passar longe dele e ir pra fazer o balão. Que? A presão não gruda aqui na esquerda. De frente foi... Se eu vou ficar indo de ré, vou ter que virar de qualquer jeito. Ah, é. Tá certo. Ver se não tem jeito. Pô, tá todo mundo de chapa, né? Chapa não aumenta a radiação. Chapa, já fazemos um lanche. Ah! X-Dogão. X-D. Chacha. . Fudeu, caí. Alguém pula aí e pilota. Pilota! Pilota! Tô tentando, meu amigo, mas tá difícil, viu? Joga aí pra direita. Mas dá pra pegar as coisas muito fortes. Dá, só... É só a gente achar. Eles vão esperar a caixa trancada. Não, mano, o negócio é achar no meio do mar. Vamos lá fora. Não, vou pro boy. Vou pegar igual bosta. Eu vou perceber que tinha gente, mano. Não tinha nenhum bot atirando. Verdade. Eu, cara? Eu fui o primeiro. Caralho, velho. Eu dei um HS ainda no cara, velho, que tava de acaso. Pobá, acabou de paular, velho. Não, calma, calma, calma. A gente não viu de onde ele veio. Tá. É verdade. Tem um P5, cara, me matou. Vamos, galera. Pegar nosso loot. Vai todo mundo. Tem que ir, né? Vem, Spell. Tem um barco ali, porra. O barco aqui é todo louco. Vai com dois, porra. É melhor pra procurar? É igual o kit... É igual que é esse cara caçando o corpo dos outros. Tô indo. Ai, ai. Vamos no barco. Bora. Tô dando barco. Bora. Bora. Tô cheio de barra. É, tu entra primeiro. Bora, branco. Primeiro tudo, depois tudo. Foi bem na ordem. Morreu o Rock. Foi mesmo. Foi na ordem. Foi na ordem. Eu não morri. Milagre, tá? Vou dar o balão aqui, ó, fã. Vou dar o balão. Vou dar o balão. Vou dar o balão. Vou dar o balão. Vai, vai, vai. Não, mas pera aí. Quer pular na água pra ver se dá pra ver o corpo? Ou debaixo da água dá pra ver melhor, né? Só se tivesse óbvio. Aquele bug... Não, aquele bug de tela, pô. É, eu tô olhando aqui. Tô indo nadando. Meu Deus, velho. Sobe aqui, mano. Onde ele tá? Onde ele tá nadando? Não vou pegar você aí, mano. Vai, vai pra direita. Aham. Essas ondas agora eu farei tudo. Acho que foi por aqui, né? Sobe aí, peladito. Rapaz, tá lá longe, hein. Ah, morreu todo mundo perto. Morreu ou não? Mais ou menos. Eu não sei como é que eu não morri, velho. Porque eu pulei logo pra o piloto. Eu vi tudo aqui em volta, Roxy. Vamos ver? Mas passou por umas caixas e tal. Vocês vão vendo aí, minha galera. Não foi aqui não. Foi aqui não, foi lá pra frente. É? Tô por aqui assim, ó. Depois disso aí, ó. Eu lembro que a gente tinha acabado de passar por esses negócios. Mas foi quando ele fez o balão. Foi lá pelo lateral. Ali na esquerda, não é não? Deixa eu ver aqui. Não é não, não é não. Que é muito perto da água. Tá uma parada aí, meu. Deixa eu pular na água pra ver. É, velho. Vem, dá uma olhada aí. Eu acho que foi por aqui assim, velho. Eu vou pular na água. Pera aí. Não foi tão pro meio assim, não, macho? Não foi pro meio não. Foi pelo beiral. É. Mas... Mas vê se você consegue enxergar, pô. Pra ver no fundo do mar? Tá. Não tem nada aqui não. Tá nada? Ah, dá sim. Aqui não tem nada também. Vai pra lá. Tô vendo uma parada ali que pode ser, velho. Alguém quer ir lá comigo? Vocês dois? Aonde? Ali pra esquerda. Pega o barco ainda. Pra o... Lens do ar bem, vai. Alguém já ultima... ... Alguém vai querer ir lá com ele? Eu acho que é no 310 NW. Também ali no Aham, eu tô vendo ali. Vamos dar uma parada aqui, né, Robson? Acho que ainda é mais ou menos aqui, assim. Pega porra. O bacana é mais não, né, Kit? Vou voltar. O corpo podia flutuar, né? Ele flutua? Ele não vai achar mais não, Gabriel. Não, não vamos. Não desiste tão fácil não. Joga o kit mergulho que eu acho. Fala na base. Eles não trouxeram não? Não. Eu vou ir pra cá, Nunda. Vamos lá, não? Vamos lá, vamos lá. Tu quer passar ali no shopping já, Spell? Vamos pelo lado mesmo? Vamos lá. Ainda vai ter que passar pelo site B. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar uma volta ali, ó. Pra direita. Você não tá vendo que o otário tá querendo virar nosso barco? Sério? Nunca, velho. Vocês acham que eu faria isso? Porra, tá lagando tudo aqui, velho. Aqui ó, 290. Fazendo lag. Tá no haul bag com vocês aí? Não. Olha, achei que tava no raso. Tchau. Oxe, Spell tá teleportando pra caralho, velho. Tá lagado. Tá bom, ninguém me acerta, tipo. Isso aí é YouTube, Spell. YouTube, ó. Tá, ERRO Tipo? Bem bem. Tá mas tá ficando com ela, então. Pretend dê algum tipo상 do parkour, velho. São randestras e mikirotas. O caralho, o tamanho da boss velho, vem fudando com 5 C4 e a gente vai radiação. Ai o caralho. Matei, matei. Oh, tinha coisa? Sei lá. Tem uns 60 scrap, 60 metade alta, mira. Mira, qual mira? Ah, normal mesmo. Aquela que a gente sai. Caralho, eu já dei pra caramba velho, eu não dei nada ainda. Desiste velho, você tá perdendo tempo que nem vale o item. E aí, vamos descer? Vamos lá na alta base? Não, mas eu não fiquei fazendo nada. Ah, ele só estourou uma parede aqui, hein. Eu fiquei no mar. Eu também acho que é só estourar essa parede aqui, mano. Aqui o cara que... 4 C4. 4 C4 aqui, né? Peguei uma Python aqui, ó. O dano é trocando. Já matei o cara. Já matou? Foi o Pukarg, Pukarg que você matou? Não sei. Tem trap? Não sei. É só estourar uma dessa aqui, ó. Tá cheio de caixinha em cima, botado. Ah, não vou fazer espaço não, né? Puxa da cor, eu preciso subir. Não vou fazer espaço não. Só que é assim, é estourar, roubar e vazar, né? Porque vai ter gente... Olha a base dos caras aqui em cima. Então, mas tem a 4X que nós quer aqui, ó. É um monte de coisa. Ah, mas estourou, catou, não dá nem tempo desse pegar nóis, né? Deixa um cavalo aqui, mano. Velho, achei corpo aqui. É... Rox. Oi. Foi o primeiro que morreu. Achou? É, achei. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o que eu consegui aqui e vou tirar uma print, tá ligado? Ah, da localização. É. Vai botar no Discord. Exatamente onde eu achei o Rox. Aí, os outros vão estar entre isso aí e a ilha da gente lá. Aí é só seguir a trilha. Aí é só seguir a trilha de volta. É, porque a gente foi reto, né? Tira uma print aí, porque se eu soltar o meu corpo vai descer. Eu vou morrer pra colar. Tá, A20, A20. Claro. A20. Mas tem que marcar exatamente onde eu tô. Tá no meio. Aí, dois, vinte. Atirei. Porra, é essa aí, velho. A center nos caras ali. É em mim, aqui, a center ali. Eu tô vendo a base dos caras. Tem um lugar que tem center que eu acho que é o... O loot deles. Tá armado. E aí, velho. Vamos aventurar nessa base aqui, velho. Vamos dar uma farmadinha lá pra vir com a C4 e... Dá pra aventurar. É, velho. Vamos estourar esse shopping aí, velho. É, estourar esse shopping inteiro, mano. Ah, é? O C4 você vai no shopping, porra. Você tá no meio da A20, o outro jogo. Eu já tirei a print, porra. Pra não ter dúvida. Não, porra. Não, porra. Não, porra. Não, porra. Não, porra. Não, porra. E agora eu vou andar. Eeeeee. Eu acho que a gente precisa mais de 4 C4. Por que? Peguei estojo médico grande, galera. Porque... Porque... Essa parte aqui, ó. Fica... O Kishi, fica aqui abaixado assim pra mim. Só pra conseguir olhar ali se... Por que? Porque tem mais uma porta ali pra gente estourar. Ou uma parede. Que pode ser o que tá de loot guardado ainda. Cadê? Peguei kit médico grande, galera. Pra prender. Pra prender. Pô, estourar aqui já era o do... Ração não, aqui ó. A parede aqui. Não, só estourar essa daqui do lado, ó. Tchau. Essa aqui é o do outro lado? 4... 4 C4 aí. Você vai sair, trajeto. Tem gente aqui, tem gente aqui. Tem gente aqui comigo. Velho, os caras tão luteando... Os caras tão luteando o corpo, velho. Da gente. Tá, tá. Mas tem gente aqui com a gente agora, velho. É, ó. Tem gente aqui comigo. Eu tenho o que fazer, infelizmente, agora. Tô de arma, calma. Tem um arco aqui, o... O... Tem um cara pelado, velho. Tem um cara pelado, velho. Eu vou disparar o SE. Que cara é de Kroft. Eu não tenho arma, não, velho. Eu vou virar o barco deles. Tem dano? Vamos. Vamos, pô, garei. Ixi, pega o barco aí, que eu pulei sem querer. Hello. Como é você? Vamos embora galera, eu fiz a análise da parada, vamos embora. 900. Vai embora, trajeto, que eu morri. Tinha muita gente ali? Caralho. A gente tá descendo pelo lado errado, a gente subiu por cá, por trás. Só quero achar uma base que a gente raidou. Não adianta que o SPA já foi, velho. Caralho, mano. Os caras tão caçando as coisas. Tem dois caras aqui embaixo, acabou de sair da base, não tá raidado aquela base não. Deitei os dois. Deitei os dois aqui na porta de casa. E tem um barco passando aí, velho. É outro objeto? Deixa eu ver, é. Vocês tem arma? Eu tenho, eu tenho. Quer arriscar? Também tenho. Ah, vamos, vamos só. Meu, os caras mataram um cavalo, que sacanagem. Ele deteriora, porra. Deixa eu sair, Kish, na praia. Tô aqui, velho, tô aqui na praia. A não ser que o SPA levou o barco da gente. O SPA levou o barco da gente. Eu consegui, porque tem um do PSA. O cara gritando um e 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 um. Os caras saiam, velho. Snowball. Eles conseguiram pegar o loot de vocês, Trajeto? Eu só consegui o do Rock, mas a arma caiu, tá ligado? Os caras tão lá mergulhando, velho. Vamos matar todo mundo. Bora, bora. Pega aqui. Tô aqui um pouquinho pra frente. Quer mais gasolina, malabra? Esses caras, galera. Como é que os caras sabiam? Ah, eles marcaram o lugar. Ah, me dá ele aqui. Deram um frente na hora. Opa, o Rock ali. Costa de ré, porra. O mais fácil. Como é que eles saem, Trajeto? Bora, bora, bora. Dar tão armado? Não. Então, eu quero que eu dirija? Ah, tu não é que tu precisa saber daqui, né? Ele tá com arma, mas pelo menos eu deixo uma arma, né? Eu tô... Com... Só com o Cross. É aqui, claro que é a viagem. Eu me ensino da vinha certinho, onde o... O... Cara, mais pra frente, olha aí que mataram o próximo. Olha lá, olha lá. Ali, ali, ali. Olha. Ali, é o que é pra ti? Direção, direção. Direção, direção. Olha, tá guardado aí. Eu acolhendo o meu HS, mano. Deu um HS? Me deu um HS de pai, velho. Foi eu sem querer, velho. Não. Os caras. Não atirei você, não. Não, que dei de flecha, mano. Ai! Putz! Velho. Dei, dei, dei. Dei bastante, dei bastante. Tô sem bala, velho. Pô, tem que curar, velho. Joga aí do lado. Tem que curar, ficha. Tô sem bala já, velho. Só persegui. Ele tá na merda. Os caras tão na merda. Vira, 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 não. HS1. Matei um, matei um. Pau, pau no motorista. Para, para, para. Agora, para. O cara tá... O motorista tomou três. O motorista tomou três. O motorista tomou três. Aí, ó. Agora, agora. Anda, anda um pouco. Anda um pouco. Matei, matei, matei. HS, matei os dois. Pronto, eu vou pegar o outro. Pulei. Pulei um copo aqui. Vou ajudar a ponta. Boa, galera. Boa. Vai. Eu tô indo lute ao outro aqui. Relaxa vocês dois aí. Irmã. Armadura. Bolt. Boa, cuidado. Bolt. É a Bolt do senhor. Pegou dirigida, eu vou curar. Um 40 de HP. Sim, meu amor. Pega, é, alguém pode pegar aqui, ó, as coisas aqui desse corpo, por favor? Posso, posso. Posso, mano. Fazer agora, 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 prometo. Viu? Bota... Pega aqui as coisas, galera. Ahn? Caralho. Eu tô travando, meu Deus. Tem naquela arma do cara que é lá embaixo. Marca aí o lugar que a gente... Se quiser deixar esse barco aí no lugar. Galera, galera, não tô conseguindo pegar, sair do corpo, eu vou afundar, vou afundar. Como assim? Tô afundando, vou morrer. Ohra! Vem pro barco e monta no barco, pô. Tenta clicar no barco. Morreu, morreu, morreu. Meu corpo vai subir, meu corpo vai subir. Pega aí as coisas deles. Subiu, subiu, subiu. Pô, muita coisa, não. Eu tô full, tô full. Vou botar aqui no barco. Desce aí, pode descer. Tô no barco do barco. Isso. Fazem isso rápido, eu vou fazer uma comida aqui, depois eu volto, galera. Mas deu bom, valeu, galera. Boa, boa jogada. Valeu, valeu. Eu tô esperando vocês aqui dentro. Vou comer suas comidas aqui. Quer que eu espere vocês aqui? Tô looteando aqui com o Dan, mano. Só pra... Porque aqui tem que ir lá na base e pegar o kit pra mergulhar aqui. Helicóptero, helicóptero, Kixo, vamos, vamos. Pega só o kit que é importante aí, vamos. Não, tirei, tirei tudo da mão, tirei tudo da mão. Tô pelado. Nossa, tinha coisa aqui no bolso dos caras. Tem muito loot aqui, mano. Muita coisa. É você, Dan? Tá morrendo? Valeu, vamos lá. Deixar esse helicóptero passar que a gente termina. Muro de portão de madeira. Nossa, os caras deviam estar felizes, tá? Porque ele encontrou a bolt, muito curto. A gente não pode demorar, não, Kixo. É melhor a gente... É melhor que eles voltem, vai vocês lá. Eu tô aqui esperando vocês por isso. Espera aí, velho. Ah, então eu vou lá, velho. Será que você não quer isso? Quase acabando. Pronto, velho. Acabou, vambora. Deixou o corpo quase sem nada, só ficou flecha. É que tem que ir lá pegar o kit pra mergulhar, pegar as armas, entendeu? Lá embaixo. Não entendi, vambora. Ué, agora nos dá. Esquece de pegar pé de pato, não, velho. Esse pé de pato é muito pra caralho. É que eu vou lá, abora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. pr société ae nao vai pegar o kit lá para mergulhar Vou procurar aqui, né? Porra, eu não quero ir pra um lugar de pilotar, velho? Porra, eu não quero ir pra um lugar de pilotar, velho? Onde o pessoal botou os baús novos pra jogar tudo aqui e a gente voltar? Pronto. Se quiser voltar, voar. Só a vianda que eu tô aqui. Tem que pegar o quê mesmo? É o kit mergulho, é isso? Isso. Cilindro... É o cilindro, óculos e o pé de pato. Cilindro e a roupa. De noite, se mergulhar sem roupa, morre, velho. Precisa do kit completo. Não sei se... não sei se tem aqui, não. Tem, tem roupa, tem roupa. Só falta a roupa aqui. Peguei tudo. Não achou roupa? Não, só achei... Deixa eu ir lá na outra base ver. Peguei tudo mesmo essa roupa. Não vou nem comentar, velho. Essa cama aqui na hora de entrar, velho. Não vou nem comentar, velho. Nem vou te falar quem foi. Porra. Mil anos desse jogo aqui, velho. Sabe que muitas vezes tem que entrar de forma rápida. Me faz uma laranjada dessa, velho. Porra. Cadê a roupa? Acho que até vocês chegarem aqui vai ser dia, hein. É, e eu vou ter que... você vai ter que ir sem roupa, velho. Mesmo. Vai ter que mergulhar rápido, se rilar todo, tá ligado? E subir. Porque... Não rolou roupa aqui, não, é. Ah, tem vocês chegarem aqui hoje esse dia. Aí não vai perder vida. A gente já tá aqui na rua aqui já, pô. Perdendo o barco. O problema é que eu não tenho roupa. A gente não tem alguém que eu tenho roupa. O que é que eu tenho, строita? Como eu tenho? Aqui tem algo que vai vir aqui. Como eu tenho que... Até a gente vai procurar essa. A gente vai procurar essa casa sem roupa. Não vai procurar essa. Não vai procurar. biraz, não vai procurar essa. Tem muito dano velho O que mais fácil fazer é isso aqui ó Tem uma lava se a gente tiver um tiro em trás lá não Tem muito dano velho Tinha alguma coisa ali, acho que era uma mochila velho As duas mochilas estão aqui Mas acho que tem uma mochila aqui, peraí Ai carai saí do barco Só bate, suba, suba Carai caí na água mano, menos 22º Ali, ali ó, ali tá vendo? Na sua esquerda aí ó Peraí que eu vou chegar perto Tô vendo, não posso cair na água não, tô menos 33º Tô vendo, não posso cair na água não, tô menos 33º A mochilinha não é? Tô vendo ali ó, é, é Tá precisando pegar uma calça velho Vê se consegue pegar aí Pera aí rapidão, vou tirar os negócios de placa aqui Não, aqui não tem nada Não, aqui não tem nada Eu tinha seis de pano ali Aqui ó, do lado direito aqui ó E tem uma aqui ó, que eu tô indo lá na base descarregada Do ele, aqui é o trojeto do cara, certeza E lá na outra tem arma lá embaixo tá Lá no fundo, lá no fundo né Não, não é lá no fundo, é ali onde é que eu tava, na tua frente Não, eu falo no fundo do mapa Sim, no fundo do mapa Pera aí que eu tô pegando umas coisas aqui ó Peguei a calça que eu queria Tocou pro outro jeito, vou tirar tudo Se quiser pode ir Aqui é a esquerda ó Tem que chegar um pouquinho pro lado pra eu não cair na água pra luxar mano Aqui é a esquerda ó Tem que chegar um pouquinho pro lado pra eu não cair na água pra luxar mano Pera aí Que dá Tá aqui Dá, 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 dá Ai, cai velho Fica suave Quer cura? Eu tenho cura aqui pra você Não, tem, tem Tô rodando bandagem Vou botar umas seringas aqui na frente Duas pra você Ô porra Tô botando uns loots aí Dá duas aqui pra suave Tá ficando de dia, eu tô com um kit aqui Vai lá Deixa ficar de dia, né É, eu vou botar o kit que quiser pode ir mano Tem que tirar tudo mais espaço, se você já tá pelado é melhor você, velho Vai, suave Vou pegar aqui de novo Olha que tem que deixar tudo aqui É Deixar as principais paradas Nossa roupinha aqui dá pra descer pô É de fato Já não tá mais frio pô Já tá normal Tá sentado aí? Vou puxar, abaixo um pouco pra trás Não, pode pular É pra trás, é atrás É pra trás aqui ó Pera aí, deixa eu ver ó Eita aras Vou montar aqui Pronto, montei É aí, pronto Aí embaixo, indireto Só pular? Só pular Não dá pra ver nada mano Você não trouxe óculos não? Trouxe Tá ruim de ver Mas lá embaixo melhor ó Vou subir mano Vou esperar um pouco Só amanhecer Tá muito frio ainda E eu Esperar Queira um pouco rápida não Quero um pouco rápida não Eu ia mijar velho Aonde que tava aqueles Tem que ir não Aonde que tava aqueles dois corpos Tô indo Olha lá atrás Primeiro é nesse aqui Que lá eu acho Ali é o que? Era malabinho o cara Ah, pera aí Eu vou esperar um pouco Só pra aparecer o sol ali mano E aí depois suave Ai que porra que você Joga o piscarito de gelo lá embaixo Meu Deus velho Eu tava jogando pra baixo Eu tava jogando pra baixo Empurrando os negócios aqui Aí embaixo Bora Vai lá meu parceiro Faz o teu aí Pô Pô Tá muito difícil de achar mano Aqui tem muito mato Como é que acha as coisas aqui velho? Tem de mato Como é que acha as coisas aqui velho? Tem de mato Que é o barco velho? Tá cheio Tá cheio Tá cheio Tá cheio Tá dando grudado no chão Tá dando grudado no chão Tá cheio Tá cheio Tá cheio Tá cheio Tá cheio Tá Um semi-rifle a gente faz outro também mano Tem muita Muito Muita coisa lá na base A bolt a gente conseguiu pegar O semi-rifle também Eu peguei mano Eu tava com três semi-rifles Tá cheio Rapaz essas aventuras assim são massas né velho Tá cheio Mesmo quando dá errado né velho A rox não gostou muito também Eu morri de prima cara Não tive nem como evitar Verdade Você tá chegando? Você tá chegando? Uhum Espelagou e caiu e não voltou ai Acho que vai voltar Bota pra queimar Bota pra queimar esse negócio Eu botei pra queimar coisa aqui Só que não achei muita madeira Tem um baú ali pô Ali na frente Tinha bastante madeira mano Tipo Tinha uns 6k ali Tava pra queimar É eu vou Vou aqui embaixo Só comer alguma coisa velho Volta Você meteu o louco Eu vou Vou dar uma luteada na caverna Vai lá Eu só vou arrumar aqui Que eu vou pra igreja É eu volto ai Tôок Tô Tô